Música Lembra que você foi um repito O inimigo certo dia me arrastou Você vive neste mundo perecendo A igreja estourando seu futuro E a igreja estrelas da igreja estão a sua espera A vida que neste mundo pereceu Sua alma é preciosa para conseguir Irmã, estou com você Uma alma vale mais que o mundo inteiro Irmã, não pise o corpo em seu valor Peço a Deus que te dê a primeira alegria Quem tu sentia como estavas no Senhor Os crentes da igreja estão a sua espera Não fique neste mundo perecer Sua alma é preciosa Tudo vai conseguir E a igreja estão a sua espera E a igreja estão a sua espera Jesus Cristo está sentindo a sua falta Aquele banto que vazio na igreja está Ele pergunta pra você Qual é o motivo Que na igreja você não quis marcar Tu esqueceu dos belos hinos que cantavam Nas fervorosas orações que tu orou Você dizia Jesus me tirou do mundo E para o mundo outra vez você voltou Aquele banto permanece te esperando Todos irmãos estão orando por você Se arrependo e volte hoje para a igreja Cristo nas nuvens breve vai aparecer O dia passa e a noite vem depressa O dia passa e a noite vem depressa O dia passa e a noite vem depressa Sua cama vai dormir sem perceber Pode dormir e acordar a meia noite Jesus vem vindo e você não pode ver Aí então vai correr desesperado A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque o salvo se acordou Por que o salvo se acordou pra você Jesus vem vindo e você não pode ver Jesus vem vindo e você não pode ver Jesus vem vindo e você não queremos Jesus vem vindo e você não vai aparecer Jesus vem vindo e você não vai Subir e devemos tomar cuidado Fica aqui que é só cinquenta por cento dos que doam a rubi. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus. Vamos todos trabalhar para o canto dos contos. Deve, nós devemos estar com Jesus. Não vai tardar, subiremos para o céu. Não iremos a vida. Reunidos em amor com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos dar a palavra do Senhor. Alguém não vos deixarei, mas o Pai eu rogarei. Dos anjos com o sol a dor que do céu eu enviarei. Em Jesus a procurar a ovelha que avagar. Descabou-se no aflito do Senhor. Em Deus mal desatompei, não adora o achantei. Cristo busca sua ovelha com amor. O amor com o pastor. O amor com o pastor. Eis que chama a sua velha sem cantar. O salto do pecador. Resultará-nos amor. E Jesus que procurou-nos 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 amor. Obrigado.